Música 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 Como assim minha comida queimou, gente? Que isso? Não mostra isso não, gente. Eu sou um ótimo cozinheiro, tá? Eu acabei de colocar no forno. O último relatório da ONU confirmou que a temperatura média do planeta já subiu 1 grau desde que começou o aquecimento global. Até 2050, deve subir 2. Música Vocês tem noção do tanto de desastres que isso tá causando? Saco. E mesmo quem tá tentando fazer a diferença também tá sofrendo as consequências. Inclusive eu que tô aqui fazendo a minha receita vegana tentando ajudar a salvar o clima. Com licença. E o Kiko? O que que o calor do planeta tem a ver com churras? Tem tudo a ver. A indústria da carne é a indústria mais poluente do mundo. Ih, lá vem aquele papinho nojento de arroto de boi. O Brasil é campeão no lançamento de arroto bovino. No último ano que a gente tem registro, foram mais de 12 mil toneladas de metano vindas da digestão do boi. Onde é que tá essa boiada toda? Até parece que tem esse tanto de gado aqui no país. Em 2020, o rebanho bovino brasileiro foi o maior do mundo, representando 14,3% do rebanho mundial, com 217 milhões de cabeças. seguido pela Índia, com 190 milhões de cabeças. Só que lá o animal é sagrado. E olha que a gente tem também um Canadá inteiro de porcos e quase que uma China de galinhas. Você sabe o que esse gado todo come? Grama e grão. E pra ter grama e grão, você sabe o que tem que fazer? Tem que queimar muito mato. Tanto que em 2021 a gente bateu o recorde no desmatamento. 10 mil quilômetros quadrados em um ano só. O Brasil é o maior exportador de carne do mundo. Isso gera emprego e faz a economia girar. É, qual o pedaço da Amazônia que você comeu hoje? Pelo menos você sabe de onde vem a carne que você come? Ué... E tem como saber? Dá sim pra gente saber de onde que vem a carne no Brasil. Mas quando a gente tá falando da cadeia da carne, principalmente da carne bovina, é importante lembrar que tem diversos desafios pra entender um pouco mais sobre a restabilidade dessa cadeia. Ela é complexa, muitas vezes o mesmo boi, ele passa por diversas fazendas até ser abatido e na maior parte dos casos o frigorífico consegue monitorar até a última fazenda. A que vendeu para o frigorífico para o abate. É aí que a gente pode utilizar de algumas outras informações, principalmente de finalidade sanitária, que controla a vacinação dos animais pra estabelecer links ou relações entre essas fazendas e inclusive entre diferentes fazendas com os frigoríficos. ou seja, quando a gente consome carne sem saber de onde vem, sem esse rastreamento, a gente pode sim estar contribuindo com o desmatamento da Amazônia. E também a especulação com grelagem de terras. Isso porque o boi faz parte do ciclo do desmatamento. Nós poderíamos estar usando toda essa terra que é utilizada para a produção do boi ou para a produção dos grãos para alimentar o boi e o porco para produzir outros alimentos dentro de outros modelos que são muito mais sustentáveis, como por exemplo a agroecologia praticada pela agricultura familiar. Não fica com vergonha não. Cada refeição conta, mas você não precisa parar de comer carne de uma hora para outra. Pode começar reduzindo. Já ouviu falar da segunda sem carne? A forma como comemos e produzimos o nosso alimento vai determinar o futuro da humanidade. Por isso é tão importante entender qual é o real valor da carne. Sempre me pergunto qual é a origem do meu alimento, em que ambiente ele foi produzido, destrutivo ou regenerativo. Meu prato não deve apenas matar a minha fome ou contribuir para o meu próprio prazer. Ele é uma atitude poderosa de autorresponsabilidade e representa um caminhar mais consciente no mundo. A segunda sem carne é um ato de sobrevivência. Ah, mas hoje é terça e eu não vou desperdiçar isso aqui. Sabe quanto está custando o quilo? Pois é, ainda tem essa, né? Fica tranquilo, reduzir carne tem várias vantagens. Só que eu vou te falar depois da comida. Ah lá, você fica me desconcentrando.